Falta de avisar não foi. Com um prejuízo operacional de 75 milhões de reais, isso sem considerar os gastos financeiros, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia alertou sobre a possibilidade de um colapso no sistema. Não foi exagero quando usaram o termo bomba-relógio. Como se não bastasse um sistema que já operava na base da hipocrisia, com soluções estilo maquiagem e fajuta, a pandemia entornou o caldo de vez. E para os que sentiram algum alívio com a engenhosa solução para os ônibus continuarem circulando, é bom entender que ninguém desativou coisa alguma. Para impedir uma catástrofe de final de ano, vozes experientes apenas conseguiram retardar o mecanismo que ainda faz tic-tac. Ouro no olho, como já estamos no apagar das luzes do fatídico 2020, com possibilidades, ainda que escassas, da nova era de aquário, permitiram uma resposta minimamente duradoura, o lamaçal foi jogado para debaixo do tapete. A realidade é que, sem parceria e real ingestão de recursos públicos, tudo vai acabar, como sempre, explodindo no coro dos usuários, que já sentam nos ônibus, sabendo que sobram bombas e falta quem sabe impedir que tudo vá pelos ares.